Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como limpar o cache do aplicativo do banco BTG+, no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de limpar o cache do aplicativo BTG+, e acredito que a primeira forma de para fazerem outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo BTG+. Está logo aqui, eu clico e eu venho aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Vou para a tela inicial do meu celular terminar somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo BTG+. Clica e segura o filme no aplicativo BTG+. E venho aqui em cima neste círculo, eu clico, venho novamente aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!